Gente, Pernambuco é a minha terra, porém, conquistar o mundo sempre foi o meu maior desejo. Vivi cada momento, alimentando sempre meus sonhos. Os amigos que fiz me tornaram mais forte. E hoje, posso dizer no meu discurso de formatura, que eu tenho orgulho de ser brasileira e de ter conquistado meu futuro na FACOL. Venha ser mais. Venha ser FACOL.